Eles vão falar, eles vão tentar Eles vão querer nos pisar, nos caluniar Em primeiro lugar, busquei as coisas de Deus E as outras coisas vos serão acrescentadas No céu não é louco, no céu só amo No céu não é juro não Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Aqui não tá bom Escolhe embora o seu É papá, escolhe embora o seu Aqui não tá bom Escolhe embora o seu É mamá, escolhe embora o seu Usando meu livre habito Escolhe o céu Garanti o meu lugar, reserva também o céu Vou caminhando pra glória com a replay na beca Esse mundo não entende porque sou diferente Perco aqui a minha vida pra ganhá-la Nem que for nu e com fome eu vou chegá-la Assistei pra um combate até o fim Serei coroado com novo nome, novo avesso e seremos glorificados Lá verei Moisés, lá verei Elias Lá verei Sadrata, Mesaque e companhia Morri para o mundo, busco as coisas de cima E as outras coisas me serão acrescentadas Não sei eu, não, amor Ai, não sei eu, sou a amore Ai, não sei eu, não, ai, juro, não É mamá, escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu É mamá, escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu É papá Escolhe embora o seu Aqui não tá bom Não tá bom Escolhe embora o seu É papá Escolhe embora o seu Aqui não tá bom Não tá bom Escolhe embora o seu É mamá Escolhe embora o seu Fica a mensagem Busquei em primeiro lugar as coisas de Deus E outras coisas vos serão acrescentadas Carlos Lobinho pra Junepro Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu É mamá Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu Escolhe embora o seu É papá Escolhe embora o seu Aqui não tá bom Não tá bom Não tá bom Escolhe embora o seu É papá Escolhe embora o seu Aqui não tá bom Não tá bom Não tá bom Escolhe embora o seu É mamá Escolhe embora o seu